Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Louise do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o weekly spread ou o layout da semana do meu bullet journal então se vocês estão curiosos, venham comigo Bom, então eu já deixei feito aqui assim esse layout com o lápis, então eu usei, enfim, lapiseira, borracha normal e usei essa réguinha aqui, que daí tem estrelinha para fazer esses detalhes e enfim, eu usei a régua para fazer os riscos e tal aí aqui a medida é 14 cm por 10 cm e essa semana aqui tem apenas 6 retângulos porque, enfim, são 6 dias apenas aí eu escrevi algumas coisinhas e aqui eu deixei uns espaços em branco que vocês logo vão ver com o que eu vou completar Música 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 Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui embaixo e de comentar também porque ajuda a divulgar o vídeo e também porque eu adoro saber o que vocês estão pensando eu espero que vocês estão pensando, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima Música